E hoje aqui no estúdio da TVD a gente está recebendo a Cida de Oliveira e a Matiza Rigobelo Lima que fazem parte da diretoria do Cinema Coca, que completa 60 anos. Elas estão todas uniformizadas, vestindo a camisa de verdade, isso que é bacana, né? Vestir a camisa daquilo que a gente gosta. E essa semana começou já com uma abertura que foi super bacana, eu queria que a Matiza falasse um pouco disso, mas a programação continua e a Cida vai falar depois. Matiza, fala um pouco de como que foi a celebração dos 60 anos. Então, foi bem bonito, a gente começou na quinta-feira passada com a apresentação do filme A Família Trapp, que foi o filme que foi exibido 60 anos atrás, na inauguração do cinema. A ideia é cada década um filme. É, nós vamos até dezembro ter um filme por mês, desses filmes retrô, dos filmes que fizeram sucesso. Dorei que tem até Mazzaropi. É, tem até Mazzaropi, tem Nick, que se embalança. Além disso, gente, vai começar uma mostra de cinema esse final de semana, estou certo? Nesse final de semana, a gente começa a mostra Brazilian Film Series, que é uma mostra de cinema brasileiro, em parceria com a ONG Partners of the America, que é uma ONG internacional, que promove esse festival nos Estados Unidos, em Chicago. E como a gente tem uma mocoquense, a Silvia Barreto, que faz parte da ONG, da Partners, e ela fez a intermediação, e nós estamos trazendo esse festival maravilhoso. Que luxo! É, para celebrar também o cinema brasileiro, para fomentar, divulgar, e então vão ser quatro filmes brasileiros. São quatro filmes, mas são sexta, sábado e domingo, né, Cida? Fala um pouco dessa mostra. Então, a mostra começa no dia 26, e nós teremos o filme do dia 26, que é um belíssimo filme Entre Irmãs. É um filme brasileiro e de muito sucesso. Aí depois, no dia 27, que é o sábado, nós teremos dois filmes. Um, às 18 horas, você deve ter ouvido já O Menino e o Mundo, que é um filme também belíssimo, que tem tido muito sucesso de bilheteria, e comentários também, assim, maravilhosos. Agora...